Fala, galera! Aqui é o Garoni, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Wasco. Bom, um dos nomes mais contestados nessa temporada de 2020, principalmente após a paralisação do futebol, é o Diago Pikachu. Antes mesmo de cometer o pênalti contra o Curitiba, o jogador já vinha sendo muito contestado pela torcida em relação à sua titularidade. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, na ausência do jogador, o técnico Ramon Menezes chegou a utilizar Caio Tenor e o Vink na posição. Mas assim que se recuperou de uma lesão, o Pikachu ganhou mais uma vez a titularidade da equipe, o que vem sendo bastante contestado. E eu vou analisar, falar um pouquinho das opções do Ramon pra essa posição. Na verdade, eu vou falar especificamente de um jogador que é pouco lembrado, que é o Carlinhos. Mas antes de eu começar a minha análise aqui, eu já faço o convite pra você, que tá passando aqui pela primeira vez, pra você se inscrever no canal, pra você que tá acostumado com o meu trabalho, gosta do meu trabalho, pra você deixar seu like, que isso ajuda demais na divulgação do vídeo, e pra você deixar seu comentário também. Quem seria o seu lateral direito desse Vasco? Mas bora lá pra análise. Você deve estar se perguntando, pô Garoni, Carlinhos na lateral direita, mas ele é meia. Você tem razão. Só que eu já fiz uma análise dele aqui, quando o Vasco anunciou a sua contratação, em que eu mostrava, na verdade, que ele começou a carreira como lateral direito. Se destacou lá no Desportivo Brasil, na Copa São Paulo de Juniores, e foi vendido pro Bayer Leverkusen, da Alemanha, como lateral direito. Ele, inclusive, fez a estreia dele como profissional lá na Alemanha, jogando na vaga do Carvajal, que hoje é titular do Real Madrid. Ele era o reserva do Carvajal naquele Bayer Leverkusen. Isso lá na temporada 2012 e 2013, é verdade. Tem bastante tempo que o Carlinhos não faz essa função. Mas aí entra uma questão tática desse time do Vasco e do Ramon, que eu acho interessante, e por isso eu acho que o Carlinhos pode ser uma opção. Porque o lateral direito do Vasco não é lateral o tempo todo, os 90 minutos de jogo. Muito pelo contrário. Quando o Vasco tem a posse de bola, e eu já cansei de falar isso aqui, e mostrar, inclusive com um campinho, o Vasco se posiciona num 3-4-3, segurando o Henrique junto com os dois zagueiros pra fazer a primeira linha, e o Pikachu, que vem sendo o lateral titular dessa equipe, se posiciona na linha de meio. Ou seja, quando o Vasco tem a posse de bola, o Vasco não tem lateral direito. O que ele tem é mais um meia. E essa é exatamente a função que o Carlinhos sempre desempenhou na carreira, ou desempenhou a maior parte do tempo. E uma das críticas ao Pikachu, talvez seja essa baixa participação dele, principalmente na transição pro ataque. A bola concentra muito nos pontas, concentra muito nos volantes, mas ele mesmo participa muito pouco do jogo. E o Carlinhos tem exatamente a oferecer pra esse time, a qualidade no passe, a visão de jogo, uma bola mais longa. É um jogador que bate bem na bola, tanto pra finalizar de média distância, quanto pra fazer um cruzamento, ou achar um passe mais vertical dentro da área, pra uma infiltração do cano ou de um dos pontas. Então, se a ideia do Ramon é ter um lateral direito que participe da construção das jogadas, eu vejo o Carlinhos muito mais capaz do que ter o próprio Caio Tenório e o Pikachu. E não só na fase ofensiva. Já falei aqui no canal e já falei também com o Ramon, no dia que eu participei da transmissão da Vasco TV, quando o Vasco venceu por 3x2 o Botafogo, que uma das preocupações, pelo menos minhas, e eu senti que era do Ramon também, era a baixa estatura da defesa do Vasco, tanto dos zagueiros quanto dos laterais. Diversas vezes a gente viu Matheus Babi e Pedro Raul atacando em cima dos laterais do Vasco. Aquela bola do Matheus Babi que ele bota no travessão e o Fernando Miguel salva no finalzinho do 3x2, ele ganha do Henrique. O gol do Matheus Babi pela Copa do Brasil é em cima do Pikachu. É cada vez mais comum a gente ver os centro-avantes atacando as costas dos laterais exatamente para fugir dos zagueiros, que normalmente são mais altos. O Flamengo do ano passado fazia muito isso com o Bruno Henrique, inclusive contra o Vasco. E o Carlinhos tem 1,79 e 1,80. O Pikachu tem 1,69. O Caio Tenório tem 1,72. Os dois têm muito mais característica de lateral em relação à velocidade, em ir até a linha de fundo e fazer o cruzamento. Mas nesse modelo de jogo do Ramon, o lateral direito sequer vai à linha de fundo. Isso é uma função muito mais do ponta, seja o Vinícius ou o Catatau. Então nem essa característica de velocidade que o Pikachu e Caio têm, que o Carlinhos não têm, tem um peso significativo na ideia de jogo atual do Vasco. E é por isso que eu acho que o Carlinhos poderia ser testado nessa função. E eu repito aqui, digo testado, não necessariamente ser titulado time, ser testado em treinamento. Para ver como ele se comporta, como ele entende o posicionamento, inclusive defensivo, para não sair dessa linha de 4 quando o Vasco está sem a bola. Porque eu falei que o Vasco ataca no 3-4-3, se posiciona dessa maneira, mas defensivamente mantém ali o 4-1, 4-1 ou 4-4-2. Tem jogos que o Vasco mantém Benítez mais próximo do cano, tem alguns jogos o Tales mais próximo do cano, em outras partidas o cano isolado. Enfim, de toda forma, sem a bola é uma linha de 4 e ele vai ter que compor ali pelo lado direito. Então, ele acertando essa movimentação, inclusive, de ataque, que hoje a gente vê o Pikachu entrando dentro da área sem a bola para receber um cruzamento, mesmo sendo baixo, talvez com o Carlinhos indo apenas até a intermediária adversária para fazer ou a finalização, ou o passe em profundidade, talvez facilite a recomposição dele. E melhora, inclusive, a marcação de uma forma geral do Vasco. Então, estando bem fisicamente, eu vejo o Carlinhos como um jogador que pode contribuir na saída de bola, fazendo essa função, que não é de lateral quando o Vasco tem a posse, mas sendo mais um meia de criação junto com o Benítez, o Andrei e o Marco Júnior, o Bruno Gomes, quem ganhar essa posição de primeiro volante. A gente imaginava o Bruno Gomes ali sendo titular, mas o Marco Júnior, ao meu ver, pelo menos tem feito partidas seguras e até melhores que o Bruno. Então, seria uma forma de colocar o Carlinhos, melhorar a saída de bola, principalmente pelo lado direito, desafogar um pouco o lado esquerdo com o Tales e o Benítez. Ganha uma opção ofensiva com finalização e bom cruzamento. E ainda sobe um pouquinho a estatura da defesa para evitar essa bola aérea que tem sido um grande perigo no time do Vasco. Mas tudo isso, é claro, são suposições. Tem que ver dentro de campo se isso encaixa e como funciona. Mas, na teoria, no meu entender, seria uma boa para o Vasco. Bom, galera, é isso. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário sobre quem você gostaria que fosse o lateral direito titular do Vasco. e faço o convite também para você se tornar um membro do canal. Você me ajuda, contribui com o meu trabalho para a produção de mais vídeos. Entra no nosso grupo lá no Telegram para bater um papo. Pode participar da nossa Liga do Cartola também, valendo camisa do Vasco, lá no fim do ano. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho